O que é que é o meu nome? Tudo só o meu nome está No meu nome agora é só isso É tudo, parece a trava loucura Morrendo a freia do meu lado Ninguém vai ficar parado É o inferno enxergar tudo Parece a trava loucura Morrendo a freia do meu lado Ninguém vai ficar parado Morrendo a freia do meu lado É o inferno enxergar tudo